Capricha aí, vovô! Monumenta, monumenta! Retorna, retorna! Segura! Legião Urbana Em Memory Alô, Brasil! Legenda Adriana Zanotto Que País é esse? 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 Bom, querido, você é só roqueiro ou você canta de tudo? Eu canto de tudo, mas eu gosto mais de rock and roll, de soul e de blues Hum, entendi Então, vamos lá, bora cantar, José É isso, só sucesso Solta aí, vovô Faz um 21 aí que dá Tem que ir, é o mesmo CD da outra vez? Opa, probleminhas técnicos, ao vivo é assim mesmo Ah, eu vou chamar vovô, vou dar um jeitinho Bom, então, voltando, você é eclético, certo? Sou eclético Ah, entendi Eu gosto muito de MPB também, de jazz Pra curtir, eu gosto de curtir de tudo Mas pra cantar, eu gosto mais de rock and roll, de soul De funk, mas aquele funk que eu falo Não sei se você chegou a dizer Funk melody Que é o funk do Tim Maia, do Jim Boron Ah, sei James Brown Legal, legal Essas coisas Entendi Você faz muitos shows, em que cidades? Onde você costuma se apresentar? No momento eu tô mais fazendo aqui Apresentações na TV Ou na TV Cinec Show, de vez em quando eu faço um outro por aí Mas eu tô dedicando também mais a TV Entendi, você primeiro tá se divulgando Nas televisões Pra poder te contratar em pré-eventos e shows, certo? Eventos, shows, se quiser contratar Eu sozinho Ou com banda Ou com playback Do jeito que a pessoa quiser Entendi Você tem quantos anos de carreira? Oi? Quantos anos de carreira? Vixe, mas você entregou, hein? Deve ter uns Uns 27 mais ou menos Por aí Parabéns Bom, galera Agora você vai cantar pra gente Só sucesso Arrasa, José Vamos lá Fui Quando nascemos somos programados A receber que vocês Nos empurraram Todas as manhãs do seu jogo sujo Coca-Cola Viração Coca-Cola Oh, 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 oh Do seu som do sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa Aí então Vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema como as suas leis Somos os filhos da revolução Somos burgueses sem religião Somos o futuro da nação Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Geração Coca-Cola Oi, voltando Muito bom, arrasou, José Bom, volte sempre O programa estará sempre aberto pra você E pra quem quiser mostrar seu talento Beleza? Tá bom, com o maior prazer, tá? Volte sempre Dá um beijinho pra você, tá? Tchau Fica com Deus, boa sorte E um beijão pra todo o Brasil Pra toda a América Latina América Central Até mais, fiquem com Deus Bom, galera